Olá, o panorama desta terça-feira, 3 de novembro, está começando. Veja agora o que preparamos para esta edição. No giro de notícias, benefício de R$ 300 negado pode ser contestado até o dia 9 de novembro. Japão doa insumos de saúde e combate incêndios ao Brasil. Triângulo Mineiro registra queda de 35% dos crimes violentos. Veja também anticorpos. Estudo aponta que imunidade contra a Covid-19 pode desaparecer rapidamente. Dando continuidade à série sobre os diversos ramos do direito, você vai saber sobre as particularidades do direito eleitoral. Eleições 2020. Polícia Federal usará drones para monitorar crimes eleitorais no dia do pleito. Fique ligado, o panorama está no ar. Quem recebeu auxílio emergencial de R$ 600, mas não teve acesso à extensão de R$ 300, pode contestar a decisão. Para isso, não é preciso ir presencialmente a nenhuma agência da Caixa. Todo o processo deve ser feito exclusivamente pela internet. É importante que os critérios que nós usamos e os cancelamentos feitos foram no intuito de ter mais recursos disponíveis para aqueles que mais precisam. A parceria Brasil e Japão já dura 61 anos e os dois países assinaram mais um acordo de cooperação. A nação asiática doou ao Brasil equipamentos hospitalares e de combate a incêndios florestais. O Japão está doando ao Ministério da Saúde 100 termógrafos, 10 eletrocardiógrafos, 5 tomógrafos computadorizados, 5 desfibriladores, um aparelho de raio-x móvel, um aparelho de ultrassonografia portátil e um aparelho de gasometria. O Japão analisará o que é necessário junto com o Brasil e prosseguirá com projetos concretos em conjunto. O governo de Minas apresentou dados que apontaram que no Triângulo Mineiro houve uma queda de 35% dos crimes violentos. Na cidade de Uttarama, a diminuição foi expressiva nos roubos, 42%. Veja. Nós já tínhamos batido recorde na queda de criminalidade e esse ano de 2020 estamos indo além. Aqui no Triângulo Mineiro tivemos uma queda de 35% nos crimes violentos. E aqui especificamente em Uttarama, 42% nos roubos. Esse bom resultado deve-se principalmente ao trabalho da Polícia Militar, que tem feito muito esforço no sentido de prevenir a criminalidade. E também da Polícia Civil, que tem ampliado o seu esforço na investigação. E as duas instituições trabalhado de forma integrada. Isso é que tem proporcionado esse bom resultado em Minas Gerais. E eu quero aqui agradecer o Coronel Lemos Dias e o Major Nilson Neves pelo excelente trabalho que tem feito aqui em Uttarama. Então fica aqui o agradecimento de nós mineiros à Polícia Militar mais uma vez. Isso mesmo, senhor governador. Aqui na quinta região de Polícia Militar, a participação dos nossos policiais militares e a integração entre as forças de segurança pública tem nos proporcionado a redução de 34% nos crimes violentos, 38% nos roubos. Especificamente aqui em Uttarama, nós tivemos uma redução de 53% nos crimes praticados no campo. Então são excelentes números, né? E esses números também refletem o trabalho do governo de Minas. E aproveitando o momento, gostaríamos de agradecer o governo por todo o apoio que tem dado à nossa região aqui na matéria de segurança pública. Ilda de Almeida, de 83 anos, de Caratinga, é mais uma paciente que passou por tratamento no Cazu Hospital Irmã Denise após confirmada a infecção pelo novo coronavírus e venceu essa batalha. Nossos parabéns a ela pela alta recebida depois do diagnóstico de cura para a doença e a todos os integrantes do Cazu. A teoria da imunidade de rebanho pode cair por terra após o apontamento do estudo de uma instituição britânica revelar que os anticorpos do novo coronavírus desaparecem rapidamente. Apesar desses dados, ainda não se sabe se isso deixará as pessoas com mais riscos de reinfecção. Por isso, é essencial que todos continuem a seguir as regras de prevenção. Uma pequena gota de sangue misturada a um reagente deu aos pesquisadores algumas das respostas que eles procuravam. Não foi uma completa surpresa, já que a quantidade de anticorpos que o organismo produz depois de infectado costuma diminuir com o tempo. A pesquisa deu mais uma ideia de como isso acontece com o novo coronavírus. No caso dos vírus, a principal resposta que vai garantir uma boa imunidade é, na verdade, a imunidade celular. São a presença de células, especialmente uma célula chamada CD8 e outra chamada CD4, que ativadas vão realmente agir e conseguir destruir os vírus de forma mais adequada. Os anticorpos têm um probleminha porque eles não conseguem entrar dentro da célula. que é onde o vírus se aloja para causar infecção. Então, ter os anticorpos não significa necessariamente que eu tenha imunidade contra o vírus. Se em junho 6% dos ingleses tiveram anticorpos detectados, em setembro este índice caiu para 4,4%, números que representam uma queda de 26,5% em três meses. A população com mais de 75 anos foi a que teve a queda mais brusca, assim como as pessoas que não apresentaram sintomas. Mas o declínio foi observado em todas as faixas etárias. A única exceção foram os profissionais de saúde. Os autores do estudo da Imperial College de Londres sugerem que isso pode ser uma consequência de uma exposição contínua ao vírus. A questão da carga viral é importante. Quanto maior a exposição aos vírus, maior a resposta inflamatória do meu corpo. O que nós temos visto cada vez mais é que o maior problema que levam aos casos mais graves é uma inflamação exagerada do nosso corpo em resposta aos vírus. Foram três rodadas de testes em 365 mil ingleses. Uma das mensagens mais importantes dos pesquisadores é a de que não há como garantir que quem já foi infectado não pode ser novamente. Daí a importância de seguir com cuidados como a higiene das mãos, o distanciamento e o uso de máscaras. Os cientistas ainda não sabem exatamente qual é o impacto da queda do nível de anticorpos na imunidade da pessoa e se isso afeta outras partes do nosso sistema de defesa, como as chamadas células T, que atuam matando as células infectadas. Nosso corpo, nós temos as células, o sistema imunológico, as células T, CD4 e T, CD8. E as células B. Os anticorpos são como se fossem pequenas armas que o nosso corpo produz, flechas que a gente joga contra o vírus. A célula não. A célula é uma célula inteira que tem a capacidade de ir lá e matar as células que estão infectadas com o vírus e, assim, impedir a proliferação do vírus no nosso corpo. Quando nós falamos em imunidade contra um vírus, o mais importante para essa imunidade, volto a dizer, não são os anticorpos. Os anticorpos, eles ajudam, mas eles não são a peça principal do processo da imunidade. Muito tem se falado na mídia porque um dos meios que nós temos de avaliação é a produção de anticorpos. Mas isto realmente não é o mais importante contra os vírus. Contra os vírus, a imunidade celular, que compõe os linfócitos T, principalmente CD4 e CD8, e com uma ajuda muito grande de uma célula chamada NK, é que vão realmente fazer o combate adequado ao vírus. Ainda há muitas perguntas sem respostas exatas. Quanto tempo duram os anticorpos no organismo de uma pessoa que foi infectada? Qual é o nível necessário para que não haja o risco de outra infecção pelo mesmo coronavírus? As respostas vão ajudar na elaboração de políticas públicas para nos proteger. Se a defesa gerada pelo nosso organismo não tem vida tão longa, a esperança é que com a vacina seja diferente. Até nós termos uma vacina que funcione e realmente seja bem testada, que as pessoas sigam o conselho do isolamento social. O isolamento social não quer dizer que nós vamos fechar toda a economia. O isolamento social quer dizer que as pessoas têm que tomar hábitos de vidas diferentes até que nós possamos passar por isso. O uso da máscara, o distanciamento, evitar as aglomerações, as festas, por enquanto. Isso é um tempo que nós vamos passar até que realmente a gente atinja a criação de uma vacina que seja eficaz realmente. É uma questão de tempo. O que mais nós precisamos é de uma ação coordenada entre todos os governos, todas as esferas e a população. Não há governo que vai conseguir fazer alguma coisa sem a ação da população e não há ação da população que sem as medidas do governo vão conseguir fazer juntas. Mas a vacina não vai resolver tudo de uma só vez. É possível que tenhamos que tomar doses de tempos em tempos, talvez até todos os anos, para enfim encarar a Covid-19 como apenas um pesadelo que já passou. E dando seguimento à nossa série sobre os diversos ramos do direito e com a proximidade das eleições, o advogado Lucas Cota de Ramos vai falar hoje sobre o direito eleitoral. Veja. As eleições se aproximam e é importante relembrar e ter em mente a importância do direito eleitoral e a sua abrangência. Que, diferentemente do que muitos pensam, não se restringe ao mero estudo ou à mera regência do processo eleitoral propriamente dito. Na verdade, o direito eleitoral abrange muito mais do que o mero processo eleitoral, embora seja o processo eleitoral em si que esteja e que habitualmente fique em evidência. O estudo, então, do direito eleitoral perpassa pela análise da legislação eleitoral pertinente, as leis eleitorais, o código eleitoral, a lei de ineligibilidade, os dispositivos da Constituição que regulamentam a matéria eleitoral, a aplicação do código de processo civil de maneira supletiva ou subsidiária, porque a lei eleitoral não é suficiente para reger, em todos os aspectos, o próprio processo eleitoral. Então, nesses aspectos em que ela não for suficiente, aplicaremos o código de processo civil, que está no campo de estudo, então, do direito processual civil, que nós já vimos aqui nessa série de vídeos. O direito eleitoral trata também dos direitos políticos, da capacidade eleitoral ativa, que é a capacidade de votar, e da capacidade eleitoral passiva, que é a capacidade de ser votado, de ser eleito, embora não se restringe a isso, a gente pode resumir dessa forma, trata também das características do voto, seja ele sendo ele universal, direto, secreto, periódico, igual, livre, personalíssimo. O voto de todas as pessoas no Brasil tem peso igual, não há pessoa que tenha voto de peso maior, seja em razão de gênero, classe social, grau de claridade, não. Um voto vale um voto, e assim é no Brasil inteiro. O voto também é personalíssimo, de modo que ninguém pode votar por procuração. Não pode uma pessoa ir ali na zona eleitoral, na seção eleitoral, para votar por outra, ainda que tenha uma procuração pública com poderes específicos, isso não é possível, porque o voto é um direito personalíssimo. Vamos tratar também de questões como o direito, o alistamento eleitoral, quais são os requisitos para a pessoa se alistar como eleitora, o que ela tem que preencher, quais documentos tem que apresentar, isso tudo é objeto de análise do direito eleitoral, condições de elegibilidade e causas de ineligibilidade. Será que alguém que comete um crime contra o patrimônio público, ele fica inelegível? A resposta é sim, via de regra. Perde e suspensão dos direitos políticos, qual que é a diferença entre um e outro? O que cada um acarreta, também estudado pelo direito eleitoral? Partidos políticos, criação, registro, modificação, como que é possível criar um partido político? Quais são os requisitos numéricos, digamos assim? O número de eleitores que aderem àquela proposta em tantos estados da federação? Filiação partidária, como que alguém pode se filiar a um partido? Como que alguém pode se desfiliar de um partido? Como que funciona no caso de dupla filiação? Fidelidade partidária, como que funciona em caso de alguém que queira trocar de partido no meio de um mandato? Será que isso é possível? Será que não? Será que sim, mas tem algumas regras? Tudo isso é objeto de estudo do direito eleitoral. Justiça eleitoral, sua competência, o que ela rege, o que ela não rege? Será que os atos praticados por um prefeito, governador, presidente, já no exercício do mandato, são regidos sempre pela justiça eleitoral ou pela justiça comum? Isso também é estudado pelo direito eleitoral. Ministério Público Eleitoral, quais são suas atribuições de investigação, de fiscalização do pleito eleitoral, da justiça eleitoral como um todo, dos candidatos, dos partidos, processo eleitoral, como que se dá finalmente as eleições, como que se organiza, como que se dá o registro de candidatura, como que se dá a campanha eleitoral, a questão financeira, prestação de contas, pesquisas eleitorais, quais são os requisitos para poder fazer uma pesquisa eleitoral, propaganda eleitoral, quais são os limites à propaganda eleitoral ética, eleições, como que se dá a preparação para as eleições dentro da justiça eleitoral, como que são alimentadas as urnas, os critérios técnicos, jurídicos, aplicáveis às urnas eletrônicas, como que se faz para poder juridicamente manter e garantir a lisura do processo eleitoral, direito processual eleitoral, como que se dá caso alguém queira impugnar o mandato eletivo de alguém, caso alguém queira propor uma investigação judicial eleitoral em relação a algum candidato. Tudo isso é tratado pelo direito eleitoral e as suas complexidades. É um vasto campo do direito que não se restringe, como eu já disse, às eleições propriamente ditas, mas que vai muito além disso, perpassa por questões que a gente às vezes nem imagina, mas que, na verdade, só reforçam e deixam nítido o trabalho, a importância desse trabalho exercido pelos servidores da justiça eleitoral e pelos juízes eleitorais também. Vamos ver agora as vagas de emprego no quadro Oportunidades. Ajudante de carga e descarga de mercadoria, com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino médio completo e disponibilidade de horário. Alinhador de pneus, alinhador de veículos, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Auxiliar contábil, com experiência em departamento contábil, que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo ou superior completo ou em decursando. Auxiliar de padeiro, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Borracheiro, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Carpinteiro, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho, CNHP e com disponibilidade para realizar viagens. Eletricista, com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino médio completo, curso técnico e disponibilidade de horário. Empregado doméstico nos serviços gerais, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Gerente de serviços de oficina, assistência técnica, oficina mecânica de motos, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Mecânico eletricista de automóveis, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo ou cursando. Pedreiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Porteiro, 12 por 36 noturno, com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino médio completo. Servente de pedreiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Vendedor no comércio de mercadorias, com experiência em vendas e ensino médio completo. Vendedor interno de ótica, com experiência em vendas em ótica, que pode ser fora da carteira de trabalho, ensino médio completo e noções básicas de informática. E vendedor pracista, vendas externas em caratinga, com experiência em vendas, que pode ser fora da carteira de trabalho, ensino médio completo e veículo próprio, carro ou moto. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil. O portal Emprega Brasil, ou agendando o atendimento presencial, no link www.mg.gov.br barra agendamento. Uma dica, não esquecer de incluir nos objetivos profissionais a vaga desejada, para que apareça no seu cadastro. E a previsão do tempo para Caratinga e região, você confere aqui no Panorama. Quarta-feira em Caratinga, a expectativa é de sol, sem nuvens, durante todo o dia e à noite. A temperatura mínima esperada é 15 e a máxima de 23 graus. Em Bom Jesus do Galho, a expectativa é de tempo aberto. Mínima é 15 e a máxima de 23 graus. Amanhã em Vargem Alegre, previsão de sol, durante todo o dia, sem nuvens no céu. Noite também com o tempo aberto. A temperatura mínima esperada é 18 e a máxima de 25 graus. A fiscalização das eleições terá um importante aliado tecnológico este ano. A Polícia Federal irá utilizar drones em todo o território nacional para coibir crimes eleitorais. O uso dos equipamentos irá ocorrer sem comunicação prévia e também sem que saiba quais locais serão fiscalizados. Mais de 100 equipamentos serão utilizados nas ações de fiscalização na eleição do dia 15 de novembro. Os drones irão sobrevoar diversos municípios. Como voam a uma altitude elevada, os equipamentos se tornam quase que imperceptíveis. As câmeras acopladas são capazes de produzir imagens de alta qualidade que permitem a identificação de suspeitos e placas de carro mesmo distantes. As imagens capturadas serão transmitidas a equipes na Polícia Federal para avaliação e adoção das medidas adequadas para cada situação. Serão coibidos crimes como boca diurna e transporte irregular de passageiros, além de outros. uma das várias vertentes da Polícia Federal no sentido de combate aos crimes eleitorais, os senhores verão aqui um exemplo disso, que é os drones, que serão colocados nas zonas eleitorais previamente identificadas como mais problemáticas, a fim de auxiliar, evitar alguns crimes como boca diurna, compra de voto. Então, estamos se fazendo valer da tecnologia para buscarmos uma eficiência maior no combate aos crimes eleitorais, a fim de que esse pleito eleitoral transcorra na mais absoluta ordem. Então, é a busca que nós temos hoje como auxiliares da justiça eleitoral e a Polícia Federal, a partir de novembro, fica 100% dedicada à justiça eleitoral. Isso é o nosso compromisso com, não só com a justiça eleitoral, mas com a sociedade brasileira, de buscarmos uma eleição mais limpa e tranquila possível. E, para isso, obviamente, estamos se modernizando na busca não só de equipamentos para ajudar na fiscalização das zonas eleitorais, mas também de sistemas para identificar possíveis fake news e demais crimes que ocorrem via internet. Em Minas Gerais, todas as irregularidades detectadas serão comunicadas ao Gabinete Institucional de Segurança que irá acompanhar a investigação de cada uma delas. As instituições envolvidas estão se dedicando a planejar e garantir a segurança de locais de votação e ambientes de atuação da justiça eleitoral, apurar crimes eleitorais e monitorar episódios de desinformação a respeito do processo eleitoral. No dia do primeiro turno das eleições e no segundo turno, onde houver representantes de diversos órgãos de segurança e da própria justiça eleitoral, estarão reunidos para monitorar as ocorrências ao longo do dia e tomar providências quando necessário. Outra preocupação é termos eleições lisas, livres, limpas e seguras. E para isso é preciso combater a criminalidade eleitoral. Tanto a criminalidade convencional, que é esta da compra dos votos que degrada a democracia, como a criminalidade de transporte ilegal, boca de urna e outros atos ilícitos praticados no dia das eleições. Para combater esta criminalidade que eu chamei de convencional, a Polícia Federal, com o apoio do Ministério da Justiça, se aparelhou adquirindo uma expressiva quantidade de drones altamente sofisticados que de alta distância e relevante altitude é capaz de filmar com muita precisão as aglomerações e os eventuais comportamentos ilegais, o que é um avanço importante no enfrentamento desse tipo de criminalidade. E assim vamos encerrando a edição desta terça-feira. Para rever as reportagens do Panorama, acesse as nossas redes sociais. Lá você também tem disponível muitos outros conteúdos. Não deixe de conferir. Vamos ficando por aqui, pela audiência e companhia, o nosso muito obrigado. Amanhã nos vemos às seis e meia da noite. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho